Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e você vai conferir nesta edição. Apesar de apenas um caso confirmado de dengue na cidade, índice de infestação é preocupante. Equipamentos e medicações devem tornar ainda mais eficaz o atendimento do SAMU. Reinaugurado pronto atendimento dezoito horas na região do Flamingos e também ONG Arte e Vida vai doar mais de duas mil cestas básicas para famílias carentes de Irapongas. Está começando aqui pela TV Paraná, mais um TV Paraná Notícias. Irapongas conquistou a quarta colocação do prêmio Copate, consórcio para proteção ambiental do Rio Tibagi. A cidade concorreu na categoria Melhor Projeto, com o trabalho do quarto ano da professora Grácia Maria Martins, da escola Albor Pimpão Ferreira, intitulado Reciclar é cuidar do presente e preparar o futuro. O projeto nasceu da necessidade de oportunizações conjuntas entre criança, escola, comunidade e famílias, visando a preservação ambiental. O projeto foi dividido em quatro etapas, onde as crianças confeccionaram enfeites com temas ambientais e levaram para casa, repassando a mensagem para suas famílias. O projeto proporcionou a aprendizagem e despertou as habilidades das crianças para a conscientização ambiental. E o controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde está reforçando as ações de prevenção e pede a colaboração da comunidade. De acordo com o controle de endemias, Irapongas tem um caso confirmado de dengue e registrou 66 notificações de casos suspeitos, a maioria já descartados. Esforços estão sendo concentrados nas regiões onde existem notificações da doença ou casos confirmados, seja através de trabalho de campo ou bloqueio. O nível de infestação do Aedes aegypti chegou a um por cento e preocupa. Então, a população do Aedes aegypti, a gente mede essa população a cada dois meses, a gente faz um levantamento de índice para verificar qual dos bairros estão mais afetados. No nível geral, o nosso índice chegou a um por cento. É um índice preocupante, mas não tão alarmante quando a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que até um por cento você está, não está sujeito a epidemia de dengue. Mas é um momento que estamos bastante atentos porque está aparecendo muito, muitas, a população está reclamando de muito mosquito atacando as pessoas durante o dia e isso está na cidade como um todo. E nós estamos com os agentes nas ruas fazendo um trabalho de visita casa a casa, temos a equipe de educação que está fazendo um trabalho de orientação também nas escolas, indústrias, temos o pessoal nosso que faz a operação de inseticida, que a gente fala, que faz o monitoramento em pontos estratégicos, como borracharia, ferro velho, cemitério. Mas, enfim, todo o trabalho que o controle de endemias está desenvolvendo ainda é pouco diante de uma população de 115 mil habitantes, aproximadamente 58 mil imóveis. Então, a gente pede à população que nos ajude, estamos procurando os meios da imprensa, de rádios, de tudo, no geral, para que, fazendo esse apelo, para que cada morador cuide do seu quintal. Com relação aos números da dengue e hoje na pungas, como é que está essa situação? Ó, nós estamos com 66 casos notificados, o que que vem a ser isso? São pessoas que procuram um médico, uma unidade básica de saúde, com alguns sintomas parecidos com a dengue, é uma virose, né, parecido com a dengue. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, assim, que cada pessoa, toda pessoa que apresentar dois ou mais sintomas da dengue, tem que ser notificado. E os médicos notificam, pedem a sorologia para dengue, zika e chikungunya. Então, nós estamos com 66 pessoas que já foram notificadas, dessas 66, 44 pessoas já veio o resultado, que é negativo, isso é muito bom, né, o número alarmante de 66 é, mas mostra que os médicos estão atentos, estão investigando todos os casos parecidos com dengue. Mas, desses 66, já 44 deram negativos, desses 44, são 10, desses 46, desses 66, 44 negativos, 10 aguardando o resultado, 11 não compareceram para coletar o sangue, para fazer o exame, acontece muito disso, e apenas um caso positivo até agora. Bom, com relação a essas pessoas, Padine, que, por exemplo, não comparecem, né, para fazer o exame, né, coletar o sangue no caso, isso pode até ocasionar problemas maiores, né? Sim, porque se a pessoa faz os exames, vai descobrir se está com dengue ou não. Se estiver com dengue, nós sabemos que tipo de vírus que essa pessoa tem. Nós sabemos que são quatro tipos de vírus que causa dengue. Uma vez que você é infectado por um tipo desse vírus, você está sujeito a pegar os outros três. Esse que você pegou, você não pega mais. Se acontecer de pegar os outros três no período aí de cinco anos, mais ou menos, essa pessoa pode ter uma dengue hemorrágica. Então, é importante, teve os sintomas da dengue, que faça os exames que são solicitados pelo médico, que é orientado pelas unidades básicas de saúde, pra que essa pessoa tenha em mãos um resultado positivo ou negativo pra dengue. Bom, uma outra situação também com relação às prevenções, Pardini, é essa situação do clima hoje, né, essas mudanças, né, abruptas aí ajudam também, colaboram muito pra proliferação do mosquito trânsito da dengue. Muito, bastante. Na época do verão, um, um, a Aedes, uma feminha, ela coloca em média de oitenta ovinhos cada postura. É, na época do inverno, esses ovinhos de ovo até a fase adulta, leva em média de quinze dias, mais ou menos. Agora, na época do verão, tá bastante quente, é oito dias já tem mosquito voando. Então, a proliferação dele é muito rápida, tanto é que está incomodando, tá incomodando a população e a gente pede é isso, que cada morador perca dez minutinhos por semana, dá uma olhadinha no seu quintal, porque um depósito de água que você joga fora, você está colaborando e bastante pra o controle de endemias no nosso município. Com relação aos focos, Pardini, são focos pontuais ou a gente tem problemas aqui com relação aos focos do mosquito trânsito da dengue, é, em regiões da cidade, em todas as regiões, como que dá essa situação? É, no geral, tá em Arapongas como um todo, na cidade toda. Nós temos problemas de focos pontuais, que seriam dentro das residências, propriamente dito, em vasos de flores, tanto interno como externo das residências, mas o grande problema nosso é os lixos acumulados em fundos de vales. A gente pede à população que não jogue, não descarte seus lixos em qualquer lugar da cidade, terrenos baldios, fundos de vales, porque isso tá gerando proliferação do mosquito e esse mosquito se criando lá naquele depósito, lá no meio do mato, lá no fundo de vales, ele vai se deslocar até as residências pra se alimentar. Então o que a gente pede é isso. É um inimigo que a pessoa não está percebendo que tá colocando em risco a vida da da população, a saúde de toda aquela comunidade ali. Bom, onde tivemos casos notificados, o setor de endemias tem reforçado o trabalho de prevenção também, né? Tem todos os casos notificados, às vezes a pessoa vê um agente nosso trabalhando, passando aquele carro, aquela bomba costal nos quarteirões, não quer dizer que o caso ali é positivo, é um caso notificado nas remediações e nós estamos realizando os trabalhos de bloqueio, é pra evitar que se tiver algum mosquito infectado ali, ele possa passar pra outras pessoas. Agora é importante lembrar, o inseticida ele não resolve o problema, ao contrário do que a população pensa, que muitas pessoas pensam, né? O porquê que não passa o veneno antes das pessoas ficarem doentes? Não, o veneno não resolve o problema de forma alguma, nós temos que eliminar os criadouros, não adianta eu ter um criadouro no quintal e eu ir lá passar veneno se eu não eliminar aquele criadouro, porque eu mato uma população de mosquito adulto hoje, quando é amanhã, aquele criadouro está proliferando novos mosquitos, então eu tenho que eliminar o problema, é não deixar a água parada. Bom, uma outra situação também é com relação ao trabalho desenvolvido aí pelos agentes e a participação, a colaboração da comunidade, infelizmente temos casos aí de locais, por exemplo, onde os agentes da dengue não são bem recebidos. E está acontecendo com bastante frequência, isso é muito importante você ter tocado nesse assunto, eu faço um apelo aqui à população, que abrem as portas para os agentes de controle de endemias. Tem residências que eles são muito bem recebidos, tem residências que o pessoal fica um pouco preocupado por conta dessas ondas de assalto que tem no município, mas eu peço que identifique, tente identificar o agente de endemia, pede credencial ou qualquer coisa, liga para nós no 3902-1079, que é o telefone de contato, nós vamos identificar essa pessoa, pedimos para deslocar um supervisor até essa localidade, para ver se realmente é o agente, né, para facilitar a entrada dele. O que está acontecendo muito é o morador, ele vê que o agente de endemia está lá na frente e ele não, ele acaba não abrindo a porta, ele fica quietinho, faz de conta que não tem ninguém em casa e acaba não recebendo nossos agentes. Confira a seguir aqui no TV Paraná Notícias, Prefeitura reinaugura pronto atendimento 18 horas na região do Flamingos e assina ordens de serviço. Rota monitoramentos há mais de seis anos atuando em Arapongas e região, alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico 24 horas, cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, quinhentos e doze, Fone, quarenta e três, três, dois, cinco, dois, cinquenta e quatro, quarenta e sete, Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, Fone, quarenta e três, trinta e um, vinte e dois, zero um, noventa. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro e o seu veículo não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor e o melhor você encontra aqui no Poço dois mil e um, combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência, além de atendimento personalizado, conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga, solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço dois mil e um, no coração de Arapongas, Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três, dois, cinco, dois, dois mil e um. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez, chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca, nossa lista é um lugar de bons negócios, ligue, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. E através de uma parceria entre governo do estado e prefeitura, o serviço de atendimento móvel de urgência de Arapongas recebeu equipamentos e medicações. Um equipamento eletrocardiógrafo vai possibilitar, por exemplo, que as equipes que estiverem em ocorrência possam realizar um eletrocardiograma no interior da viatura, sendo que o resultado será repassado ao hospital das clínicas, onde o diagnóstico retorna em instantes. Tal ferramenta permitirá que o paciente seja encaminhado para um hospital de referência cardiológica com diagnóstico adiantado, o que pode aumentar as chances de recuperação e até mesmo salvar vidas. O SAMU recebeu também um aparelho ventilador pulmonar utilizado para transferências de emergência de pacientes entubados. Uma medicação que serve para tratamento de emergência de pacientes que apresentam sinais e sintomas de infarto agudo do miocárdio também foi entregue ao SAMU. Os investimentos ultrapassam cinquenta mil reais. E a prefeitura de Arapongas assinou nos últimos dias várias ordens de serviço. As ordens contemplarão obras como a reforma da piscina do centro social urbano, campos de futebol, recapiamento da Avenida Arapongas e construção do prédio próprio do PROCON. Através da Secretaria da Saúde, a prefeitura realizou também a reinauguração do pronto atendimento dezoito horas na região do Flamingos. É, o Flamingos hoje é uma grande cidade, né? Nós temos lá quase trinta mil habitantes e esse posto de saúde ele foi construído na época do último mandato do ex-prefeito Valdir Pugliese ainda. De lá pra cá não houve nenhuma readequação e nem nenhuma reforma. Nós resolvemos reformar, readequar algumas coisas que precisava readequar e deixar em condições pra atender aquela população. É um projeto piloto nosso naquele quarteirão. A gente quer fazer aquilo em todos os quarteirões do qual nós temos sede nossa, prédios públicos, né? Vocês vão ver que ficou muito bonito, né? Todo o quarteirão. Trocamos todas as calçadas padronizadas com postos de iluminação padronizados e também o prédio, todos eles, tanto o da creche ali como o do dezoito horas todo reformado. A reforma foi geral? A reforma foi geral. É isso que a gente quer fazer nos outros bairros também, né? Nós queremos, na hora que chegar num bairro, reformar todos os prédios públicos de uma vez só. Bom, com relação também ao esporte, prefeito, nós teremos aqui, foi assinado a hora de serviço para a piscina ali do Centro Social Urbano e outro projeto também que vai contemplar bairros com campos de futebol. É, nós assinamos hoje uma ordem de serviço de novecentos e trinta e oito mil reais para fazer toda a reforma da piscina do Centro Social, fazer vestiário e fazer uma 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 pista de skate profissional lá dentro também, né? E nisso completa todo o centro esportivo do Centro Social. Depois é só fazer a pista de caminhada e está pronto esse centro esportivo. Como poderá ser um modelo para os outros centros esportivos que vem a partir do ano que vem para a nossa cidade. Assinamos também a ordem de serviço de novecentos e cinquenta mil reais para todo o recapiamento da Avenida Arapongas, lá do cemitério até na Praça Mauá, né? Assinamos ontem essa ordem de serviço e vamos assinar amanhã uma ordem de serviço de valor de quase seiscentos mil reais na construção do Procon de Arapongas que agora vai ter sede própria também. Com relação aos bairros aí do projeto que vai colocar ali o Campos de Futebol? O meu Campinho é um projeto muito bonito, foi esse meu Campinho foi construído um projeto dentro do CEDU da Secretaria de Desenvolvimento Urbana, ainda quando nós estávamos trabalhando lá, junto com o deputado Ratinho. Esse meu Campinho é um campo de sociedade com grama sintética por causa da manutenção e também do lado de fora tem uma academia, né? Com iluminação e todo cercado. Nós vamos colocar um na Praça do Alto da Boa Vista, que ali não tem campo, né? Vai servir para toda aquela região. Ali no Interlagos, na entrada do Corina Pugliese, nós vamos colocar um também que atende o Araucária, atende o Corina, o Grale Azul, toda aquela região ali e vamos colocar um do lado do Alziro Ervatiche, que ali nós já temos o Ginásio Esporte, temos o Colégio e temos o, agora vai ter o meu Campinho. Então, tudo isso, todos esses bairros vão ser contemplados com o meu Campinho, são três bairros populosos de Arapongas. Bom, os projetos também, essas realizações com recursos do Governo do Estado e do Município. É, o meu Campinho, nós pegamos novecentos e cinquenta mil de emenda do deputado Cobra e mais cento e cinquenta mil do recurso próprio, né? A, também assinamos na segunda-feira, é, dois milhões e meio, que é uma obra de três milhões e duzentos, que é a Rua Falcão, né? Que começa agora o ano que vem também. Então, todas essas obras com recurso e emenda, essa emenda da Rua Pavão é uma emenda do deputado Ratinho. A Prefeitura anunciou também um acordo de concessão do espaço do antigo Instituto Brasileiro do Café, o IBC, para a Prefeitura de Arapongas durante vinte anos. De acordo com o prefeito, para o local serão transferidas secretarias municipais, que atualmente ocupam espaços alugados e também vai oportunizar espaços para microempresas da cidade. Olha, na verdade, em dezembro, logo depois que a gente ganhou a eleição, eu já, eu tive em Brasília e procurei para saber quem que estava com o IBC. Era uma empresa de Curitiba que ela explorava o IBC e ganhava dinheiro, né? Isso é uma coisa, pode ser legal, mas é imoral, no meu entendimento. E nós começamos a trabalhar para esse IBC voltar para o município, ser do município, né? E hoje nós conseguimos uma concessão por vinte anos, né, do IBC. Hoje já existe algumas empresas lá. Nós temos obrigação de fazer algumas infraestruturas que nós vamos fazer e com isso também nós vamos pegar um pedaço do IBC ali da frente e levar todas as secretarias nossas que estão alugadas. Hoje o município gasta cem mil de aluguel por mês em secretarias alugadas. Nós levando para lá, em um ano nós estamos economizando um milhão e duzentos. Então o investimento que nós vamos fazer lá dentro, ele é pago com um ano. Além disso, eu vou poder levar microempresas, vamos fazer uma grande incubadora lá dentro, de empresas que estão com dificuldade de pagar aluguel e outras que querem vir para o município e não tem espaço. Então foi uma grande conquista. É o maior, é o maior galpão do Brasil. Hoje ele está em segundo lugar do Brasil, setenta e dois mil metros de área construída e mais sete mil metros de área. São setenta e nove mil metros de área hoje do IBC de Arapongas, né? E a gente tem que dar a mão palmatória que quem conseguiu tudo isso para nós foi o deputado Serralho. A gente tem que falar os nomes porque foi ele, ele que trabalhou em cima disso, junto com o Jorge, que é o homem responsável pela União no Paraná e eles que conseguiram isso para nós. Esse trabalho da prefeitura no IBC, prefeito, já deve começar no que vem? Já começou. Nós já estamos com os engenheiros lá dentro, já estamos fazendo o projeto, já estamos fazendo um mapa do IBC para a hora que as pessoas chegarem, nós sabemos onde vão pôr, né? Nós vamos ter que fazer bastante coisa ali, mas já começou o trabalho dentro do IBC. Economia para o município e geração também de oportunidades, né? Geração de oportunidades, geração de emprego, trazer as microempresas que estão com dificuldades ali para um lugar seguro, um lugar bom e que ele vai poder pagar um aluguel muito pequeno, que não vai mexer no orçamento da sua empresa. E confira a seguir aqui no TV Paraná Notícias, ONG Arte e Vida, vai doar mais de duas mil cestas básicas para famílias carentes de Arapongas. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico vinte e quatro horas. Cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones. circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, rua Perdizes, quinhentos e doze, fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete. Apucarana, rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua dona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro e o seu veículo não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Poço dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço dois mil e um, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. E o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná vai intensificar a fiscalização sobre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros durante a operação verão. Todas as rodovias do litoral paranaense serão monitoradas diariamente para coibir a circulação de veículos irregulares. Na última operação, a equipe fez mais de três mil abordagens, emitiu trezentas notificações e vinte veículos ficaram retidos até a regularização da documentação. Nas abordagens, os agentes verificam a documentação da empresa, do veículo, da viagem e do motorista, além dos equipamentos obrigatórios. O DR orienta a população para consultar a situação de irregularidade da empresa contratada para a viagem através do site do DR. O link consultas barra linhas. E a ONG Arte Vida de Arapongas vai distribuir mais de duas mil cestas básicas para famílias carentes da cidade no próximo dia vinte e três. As cestas são provenientes da arrecadação de alimentos da campanha Natal sem fome, que foi retomada após dez anos. As famílias que serão beneficiadas estão sendo mapeadas pela ONG através de indicações de entidades da cidade, sem fins lucrativos e dos centros de referência em assistência social, o CRAS. Terri, a campanha Natal sem fome, ela começou em noventa e três com Betinho, saudoso Betinho, né, na cidade do Rio de Janeiro e por alguns anos a campanha, ela teve esse mote dos alimentos, né, com esse nome mesmo, Natal sem fome. Em algum momento ela teve uma mudança de direção na arrecadação, indo para o livro, né, e também para brinquedo para as crianças, mas há alguns meses, né, após uma reunião no Rio de Janeiro, com quarenta entidades do Brasil, junto à ONU, né, percebeu-se então que dez por cento da população mundial estava voltando para a linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza e sete milhões de brasileiros, né, então foi retomada a campanha a nível de Brasil, em que pese que alguns estados continuaram com a campanha desde noventa e três, principalmente no norte e nordeste, aqui no sul a campanha recuou, né, alguns anos e voltou então esse ano, né, junto com a coordenação nacional, a pedido da coordenação nacional, né, e é importante dizer que a Arte Vida é coordenadora estadual da campanha a partir desse ano no estado do Paraná, né, então a campanha Natal sem fome é uma campanha a nível de Brasil, né, uma mobilização que acontece no Brasil como um todo e no estado do Paraná a Arte Vida é a coordenadora estadual e por isso a coordenação nacional enviou para cá, né, as cestas básicas para serem distribuídas aqui na cidade de Arapongas. Bom, aqui em Arapongas, particularmente falando, serão duas mil cestas. Isso, aqui na cidade de Arapongas são duas mil cestas, nós temos algumas cidades da região e do estado do Paraná que também estão sendo postos de coleta, algumas entidades do terceiro setor, né, nós não temos infelizmente hoje como estar presente nos trezentos e noventa e nove municípios, mas alguns municípios nós temos presença de algumas entidades fazendo essa coleta e essa coleta desses municípios ficarão, né, para essas entidades, para os beneficiários dessas entidades, como a cidade de Londrina, Maringá, Guarapuava, Rolândia, Jataizinho, Cambira, etc. Marcelo, com relação às famílias beneficiadas, como serão definidas essas famílias? Aqui em Arapongas nós estamos contando com indicações de algumas entidades do terceiro setor como a UAMA, né, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, parceiros, né, para que indiquem essas famílias, são esses parceiros que estão no dia a dia em contato com essas famílias, né, que tem já um cadastro prévio e essas famílias então vão receber um vale, né, e no dia vinte e três, às dez horas da manhã, no Salão da Matriz, elas irão retirar a cesta básica. Inclusive aqui é pessoas que fazem parte também do CRAS. Isso, e também o CRAS, o CRAS também está indicando as famílias, né, claro, nós vamos ter um número bem maior de indicados do que de cesta, a gente sabe que as duas mil cestas não vão, né, ser suficientes, infelizmente, mas nós vamos numa, né, de uma maneira, é, democrática, né, selecionar de todas as partes da nossa cidade, pelo menos uma porcentagem da população para receber essas cestas. Bom, a ONG também, é, recebe alimentos também de outras formas, né, inclusive durante a realização de eventos. Isso, nós tivemos a parceria, né, com o Prisma aqui em Arapongas no evento que teve, né, e aonde a entrada era um quilo de alimento e toda essa arrecadação foi doada para a campanha. Nós temos pontos de coletas, né, no supermercado Moli Center, no supermercado Cidade Canção, também aqui em Arapongas, para aquelas pessoas que querem, né, e podem fazer a sua doação no site da campanha. Pode ser feita doação em dinheiro, né, é importante lembrar, então você pode entrar e doar no site da campanha em dinheiro, ou nesses pontos de coletas você pode doar, né, o seu alimento não perecível, o seu quilo de alimento não perecível para a campanha também, e todo esse alimento arrecadado vai ser reunido, né, e ser convertido em cesta básica também para a doação. Bom, com relação ainda à campanha aqui, Marcelo, o site, qual seria o site para a pessoa poder entrar lá e participar também? É natalsemfome.org.br. Trabalho da ONG aqui, explica para a gente um pouquinho como é que funciona o trabalho desenvolvido pela ONG Arte e Vida. Nós estamos em Arapongas já há 12 anos, né, sempre contando com o apoio da TV Paraná, né, na divulgação das nossas ações. Hoje, atendendo 110 crianças, adolescentes e jovens em algumas oficinas, né, na área de cultura, como música, instrumental, a orquestra, na área de dança, o GR, balé, no Karatê, né, tendo despontado aí esse ano dois Karatecas, né, a Giovana Arissa e o Rafael Kimura, né, como campeões no Karatê Interestilo Brasileiro, né, e Paranense Brasileiro e sendo classificados os dois para o ano que vem, né, na Escócia, estar disputando o Campeonato Mundial Interestilo de Karatê. Então, pra gente é um orgulho, né, ao longo desses anos, com bastante dificuldade, né, é bom dizer sempre, né, terceiro setor não é fácil, é uma luta todo dia, mas a gente vem vindo aí, galgando, né, espaço e cada vez mais, é, sendo aí coroado com, com coisas boas, né, em que pese a coordenação da campanha vir pra Arapongas, pra Arte e Vida, né, e nos outros estados a coordenação da campanha sempre ficou nas capitais, sempre fica nas capitais, né, e nós estamos vindo trazendo uma coordenação de uma importantíssima campanha de renome nacional, até mesmo internacional, né, esse ano com a participação da ONU e da FAO, é, pra, pro interior do estado, pra Arapongas, né, então isso, né, vem coroar o trabalho aí da ONG desenvolvido, né, a seriedade do trabalho com que é desenvolvido e no atendimento dessas crianças, adolescentes e jovens aí nessas oficinas, como eu disse. Para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho realizado, como é que ela pode fazer e para aquelas também que, de repente, desejam participar? É, elas podem nos procurar, nós estamos na Rua Garças 1221, tem um site, né, que pode ser, é, feito cadastro prévio pra participação das oficinas, que é o arte e vida ponto org.br, Facebook também, que é uma ferramenta que nós começamos a usar há pouco tempo e tá tendo bastante resultado, as pessoas deixam dúvidas, perguntas, né, então, através do site ou do Facebook, as pessoas podem nos contactar ou até mesmo indo na sede de identidade, como eu falei, na Rua Garças 1221. E o TV Paraná Notícias termina por aqui, participe das novas edições através de sugestões e comentários, através do e-mail jornalismo arroba tvparaná ponto com ponto BR. As notícias de Irapongas você pode acompanhar também diariamente pelo rádio, sintonizando a Fala FM 91,9, segunda a sábado, das onze às doze e trinta. Até a próxima edição, mais uma vez obrigado pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto